E aí E aí E aí E aí E aí Galera fazendo mais um vídeo pra vocês E esse é o primeiro jogo Off-Road Legends 2 Então vamos lá E galera já vai deixando seu Like aí O seu like, faz seu comentário Se inscreva no canal E se inscreva no canal Para que a gente tenha gostado da minha vida E as minhas notificações E aí 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 Galera E aí 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 a próxima fase é no deserto e galera o link para download do nome vai estar fixado no top de comentários e na descrição do vídeo aqui deixa o seu like faz o seu comentário também tá me diga aí o que você acha do meu canal e dos vídeos e me digam se vocês querem a continuidade desse jogo aqui tá comigo jogando as próximas fases dele tá tá bom não não capota não nossa meu deus que imitada agora próximo nível sei lá quem souber que fazer essa comenta aí tá comenta aí tá por favor eu queria estar soltando para vocês amanhã às 19 horas eu vou deixar o horário certo para gostar quase que eu perdi eu vou achar o horário certinho para postar esse vídeo para vocês tá não 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 capota Ah! O que é isso? Ah! Nossa, achei que fosse bater Mas tudo bem É melhor ir por aqui Porque se eu for por lá por cima Eu vou acabar Vai acabar dando ruim Então Obrigado Obrigado.